Olá, meus amores, aqui sou eu, Salomão, falando do canal Revista Setembro, tá? Hoje eu quero te falar do filme da Barbie, da diretora Greta Gerwin. Quero te falar de sinopse, data de lançamento, produtora, diretora, que eu já acabei de te falar, tá bom? Escritora, que também é a Greta, e notícias, babados, que é o que eu mais amo, tá bom, gente? Mas antes de mais nada, curta o vídeo, se inscreva no canal, pro site saber que o nosso material é relevante. Então vamos lá, meus amores, a data de lançamento é 20 de julho de 2023, nos cinemas brasileiros. Vamos para sinopse. Barbie, Margot Robbie e Ken, Ryan Gosling, aparecem em um mundo cor-de-rosa, o Barbie Land, cheio de bonecos que, ainda que possuam características distintas, também se chamam Barbie e Ken, e estão indo para o mundo real, num carro cor-de-rosa, claro. Então tá, meus amores, vamos para elenco. Margot Robbie, como Barbie, Kingsley Ben Adir, como Ken, Harley Neff, como Barbie, Emma Mac, como Barbie, Dua Lipa, como Barbie Sereia, Anna Cruz K, como Barbie, Scott Evers, como Ken, Sharon Rooney, como Barbie, Emerald Fendel, como Mitch, Ryan Gosling, como Ken, Issa Rae, como Barbie, Simu Liu, como Ken, Kate McKinnon, como Barbie, Nikuti Gatwa, como Ken, Nicola Kofla, como Barbie, Alexandra Sheep, como Barbie, Rito Arya, como Barbie, Michael Cera, como Alan, América Ferreira, como Humana, Ariana Greenblatt, como Humana, Ellen Murin, como narradora, Will Ferrell, Will Ferrell, com Nosso Windows, e Jimmy Demitrio, com Terno. Produção, Margot Robbie, Tom Akerley, e outros. Roteiro, Greta Gerwin, Noah Baumbach, e outros. Direção, Greta Gerwin, produtora, Warner Bros. Entertainment, Mattel Filmes. E Mattel Filmes. Agora vamos, meus amores, para Barbados Notícias. Tá, gente? As gravações de Barbie, elas foram terminadas em 16 de julho de 2022. O primeiro trailer em 16 de dezembro do mesmo ano. E o segundo trailer no dia 4 de abril de 2023. Tá ok? Em 28 de abril de 2022, seria divulgada a primeira imagem do longa pelo Instagram da Warner Bros. Preachers, no qual Margot Robbie aparece em uma blusa azul. Tá bom? Aí, gente, como já foi divulgada a imagem da Barbie, Margot Robbie como Barbie, no Instagram da Warner Bros. Depois, em 15 de junho de 2022, foi divulgada a foto de Ryan Gosling como quem? Usando uma jaquetinha jeans, tá bom? Aí, meus amores, para os fãs ficarem loucos, loucos, veio o primeiro trailer em 16 de dezembro de 2022. No qual a gente vê um cenário de um monte de menininha brincando, tá bom? E daí aparece a Barbie com detalhe, figurino. Presta bem atenção em figurino. Um maiô de preto, um maiô com listras pretas e brancas. Vamos entender? No trailer, gente, a gente vê a narradora dizendo que as bonecas eram sempre bebês, até que, ou seja, existiu sim esse cenário, tá bom? Quando a gente volta para 1959, a Ruth Handler tinha uma filha, que era a Bárbara, tá bom? Que deu ideia para o nome da Barbie, que só brincava com bonecas bebês. E até que, então, novamente falando, em 1959, ela lança a primeira Barbie, qual foi o figurino? Qual foi o look? A primeira Barbie foi o look com o maiô com listras pretas e brancas. Ou seja, como a filha de Ruth Handler, tá? Criadora da personagem, só tinha bonecas bebês, aí ela deu esta boneca de presente para sua filha Bárbara, tá bom? Por isso que a narradora diz, as bonecas eram sempre bebês, até que, ou seja, aquele maiô ali foi uma referência certíssima. Trailer, o primeiro trailer da Barbie, tá? De 16 de dezembro de 2022, é uma referência ao filme Uma Odisseia no Espaço de 2001. Tá, no segundo trailer, gente, de 4 de abril de 2023, vemos a Barbie em um universo ali cheio de casinhas de boneca, tá bom? É... Cheio de casinhas de boneca quando ela fica de costa, tal, com aquele vestido de poaz, é... Rosa bebê com branco, e aí a gente vê ela olhando para uma cidade. Ali vemos muitas casinhas cor-de-rosas, tá? De andar, ou então sozinha, são as casas da Barbie, tá? O brinquedo, e também nós vemos mais um brinquedo, a primeira referência do trailer, do segundo trailer. A gente vê uma das casinhas é Lilazinha. Aquilo ali, gente, existe aquele brinquedo, sim, tá? É um brinquedo que se chama Club Chelsea Treehouse, tá? Que é da irmã mais nova da Barbie, a Chelsea. Então, aquela casinha ali existe no brinquedo, foi inspirada pelo brinquedo, tá? Fica bem de cantinho. Como já foi avisado, aquele cenário, tá? Todo com aquelas casas, cor-de-rosa, aquele cenário todo cor-de-rosa, prédio e tudo mais, certo? É o Barbie Land. Meus amores, temos outra referência nesse segundo trailer, é que quando a Margot Robbie tira o pé do saltinho, o pé é inclinado, isto é, sem o calcanhar tocar no chão, porque é assim que as antigas bonecas vieram. Porém, no ponto de vista colecionador, que eu coleciono Barbie, amo Barbie, Monster High, tá, gente? Elas já não estão mais indo assim, elas já estão vindo com o pé retinho mesmo, com o calcanhar tocando no chão. O pé e os sapatinhos, no caso, né? Depois, gente, a próxima referência, tá? É que a gente vê a Barbie lá numa praia, no universo Barbie Land, ou cidade. Ela vai, aparece na praia, o Ken avistar, ele diz, oi Barbie lá, oi Ken, aquilo ali é uma referência, tá bom? É uma referência, a música de 1997, da banda dinamarquesa Aqua, Barbie Girl, tá bom? Eu tenho babado pra te contar, dessa música, tá, gente? Espera que eu já te dizer. Outra coisa, gente, que eu quero te contar, que eu fiquei muito feliz, é que, na versão brasileira do longa, quem vai dublar, novamente, a Barbie, tá bom? É a Flávia Sadie, tá bom? A icônica, que dublou a boneca, nos filmes, tá? Que são, nos filmes, Barbie e o Quebra Nozes, 2001, Barbie como Rapunzel, 2002, Barbie e o Lago do Cis, em 2003, dentre outros longas, longas, tá, da boneca, além de dublar, tá bom? De 2004 a 2006, tá? Da novela Rebelde, a Mia Colucci, tá bom? Na novela Rebelde, tá? Que foi ao ar, nesse tempo que eu acabei de mencionar pra vocês. De volta para o cenário, no qual Barbie se encaixa nesse trailer, gente, eu, e outros, daí não foi de site nenhum, avistei, é, quando o Ken aparece segurando uma prancha, quando eles estão ali na praia, atrás do Ken, nós temos, é a Estátua da Liberdade, que é cor-de-rosa, e nós também, temos também, gente, em um dos prédios, um adesivo de uma Barbie, com o figurino de Barbie, e o Segredo das Fadas, tá bom, gente? com aquelas asas cor-de-rosa, daquela saia, é do filme Barbie, o Segredo das Fadas, de 2011, eu amo, indico esse filme. Meus amores, sequentemente, vemos a loira passando de carro, no seu carro cor-de-rosa, sua Barbie, que é, em frente a um cinema, tá bom, no qual nós vemos cartazes da Dorothy, tá bom, do Homem de Lata, e do Leão, que são do filme de 1939, O Mágico de Oz, que foi da produtora Leos, e distribuído pela Warner Bros, tá, mas dessa vez, quem está responsável pela produtora do longa, da personagem, tá, é esta última empresa que eu mencionei pra vocês. Gente, nós vemos também, um personagem aparecendo, ruivo, que aparece na praia, ruivo, com uma camisa colorida, aquele ali, gente, é o Alan, tá bom, lançado em 1964, com aquele mesmo figurino, ele é namorado da Mid, que foi lançada em 1963. Meus amores, eu falei pra vocês que eu ia falar do babado, da Aqua, da Barbie Girl, tá bom, gente, o produtor, o agente da Lene, tá bom, que é da banda Aqua, que interpretou a canção, tá, afirmou que a canção, afirmou pra Varete, tá bom, gente, que a canção não estará no longa, poxa, que tristeza, gente, como eu queria ver essa música, pelo menos nos créditos finais. Olha só, a notícia que a música não estaria na trilha sonora do filme, foi dada para a Varete, tá bom, em 29 de abril de 2022. E, olha só, é, a Mattel, ela tem, assim, uma briga, tá bom, com a MCA Records, que é a gravadora da banda dinamarquesa, a Mattel é a produtora da Barbie, porque ela diz que a música, é muito sugestiva para uma boneca, tá bom, ela tem, ela acionou a justiça, tá bom, contra essa gravadora, e disse o seguinte, eu vou ler aqui pra vocês o que eu li no site Omelette, então diz o seguinte, a Mattel não aprova a ideia da música, ao dizer uma boneca Barbie promíscua, cantando em um tom de paquera, e um boneco quem, lincecioso, respondendo, beije-me aqui, toque-me ali. Então tá, gente, a decepção veio pra todas. Então tá, gente, sobre os personagens que foram divulgados ali no Instagram da Barbie, que foram divulgados no dia 4 de abril, nós vemos a Meade, tá bom, que é a personagem de Emerald Fennell, e essa Meade realmente, aquele figurino, e gravidinha, e grávida, tá, ela existiu, ela é a Meade chamada coleção Happy Fennell, Midian Baby, tá bom, que é de 2002. Vale ressaltar que eu acabei de dizer pra vocês o quê? que o Alan de 64 é namorado da Meade de 63, tá? E aí ela vem nessa coleção, tá bom, de 2002, tá, da Happy Family. Nesta mesma edição, nós tínhamos o Alan, tá bom, que vinha com o Ryan, que é o filho deles, tá bom? coloquei aqui as fotos pra vocês. Só que agora, comentando um pouco, é, a gente vê que chegou, a gente vê o Alan com o figurino de 64, porém a Meade, que é a namorada dele, com o figurino de 2002. Não dava pra diretora colocar eles no mesmo figurino, pra reforçar mais aquela ideia de coleção, mais aquela ideia de eles dois serem um casal, ou seja, 63 com 64, 63, Meade, 64, Alan, ou então 2002, tá? Ambos, com o mesmo figurino da edição Happy Family, tá certo? Eu queria que fosse assim, mas bora assistir o filme pra depois, bota defeito na produção dos outros, né, gente? Eu, particularmente, quero que seja assim. Poster oficial, divulgado no Instagram também, em 4 de abril de 2023. Meus amores, então está aqui as referências, tá? Porque nem tudo eu tirei da cabeça, e os redatores merecem seus créditos. Então está aqui as referências pra vocês, meus amores, e as imagens também. E eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Agradeço você que assistiu até aqui, porque eu sei que eu falo muito. Espero que tu tenha gostado de tudo que eu escrevi, foi com muito carinho e muito cansaço. Então, mais uma vez, eu te peço pro YouTube saber que o nosso conteúdo é importante. Curte esse vídeo, compartilha, comenta, dá engajamento, gente. Se inscreve no canal, tá bom? Um beijo pra minha mãe Maria dos Santos, tá bom? Que me apoia muito com esse canal. Eu amo todos vocês que assistem, e I love you, receba o meu amor.